Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11h15 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje de manhã aqui em Brasília os ministros da Educação, Renato Janine, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger, lançam o prêmio de gestão escolar. O prêmio vai ser lançado durante a realização do Fórum Nacional de Educação, que estuda os rumos da educação brasileira. E hoje de manhã também, só que no Rio de Janeiro, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2015 do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. O PIB é o resultado da soma de todas as riquezas produzidas em um país. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.